Olha, a piscina que eu faço exercício todo dia. Ela tá limpa hoje, sexta-feira. Vocês podem ver tudo. A altura que ela fica. É como mexe. Como fica cheia. A gente aproveita aqui até quando a piscina tá vazia. Na verdade, o piso dela é de concreto. Concreto à base. Mas ela, com o tempo, o concreto se desfaz. E aí fica parecendo só as pedras. Fica parecendo mais natural ainda por causa disso. Mas nunca vai ser larva vulcânica como aqui. Como essas pedras mesmo naturais daqui. Hoje o mar tá... Agora é a hora que o mar tá seco ainda. Tá enchendo. Tá tudo mais seco. Logo mais... Fica tudo água. Tchau. 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 Tchau.